Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Papo de São Paulino. Faz tempo que eu não apareci aqui pra gravar vídeo, né galera? Eu estou estudando, estou fazendo um novo curso superior pra ganhar mais qualidade pra vocês aí, pra poder trazer o melhor trabalho pra vocês aí. Se Deus quiser, eu vou conseguir em breve o YouTube aqui, o Papo de São Paulino nunca vai parar porque é um sonho meu, é Deus que tem abençoado a gente aí, a gente conseguiu crescer um pouquinho, depois eu parei por conta de problemas e situações, mas enfim, o canal não para, é um sonho que tem que continuar. Estou estudando pra vocês aí, pra mim, pra gente poder trazer mais qualidade e conteúdos pro canal aí. Eu quero falar um pouco desse jogo de ontem, galera. O jogo que eu achei que o Carpini foi muito mal, galera. O Carpini foi muito mal nesse jogo de São Paulo ontem, quase comprometeu a classificação de São Paulo. Eu como São Paulino, né? Eu acho que a gente vai conseguir ser campeão paulista. Eu sempre acredito no São Paulo, né? E não será dessa vez que eu acho que não vai acontecer. Analisando o jogo do São Paulo, o São Paulo saiu pra jogar com o Ituano, né? E o Ituano dependia muito da vitória contra o São Paulo pra poder ficar na Série A. Foi tantíssimo demais, um time até tradicional do interior de São Paulo, que o Ituano meio forte até, não imaginava que ele pudesse cair. Mas ele tinha uma missão muito dura, que era enfrentar o São Paulo. Pra mim, o São Paulo já começou a escalação, não gostei. E o Rami Rodrigues vem jogando bem nessas duas partidas, ele não deveria ser banco do time do São Paulo. Ele é um cracaço de bola, tem uma técnica diferenciada. E eu já achei errado ele começar no banco. Porém, vamos à análise do jogo. Primeiro tempo, o São Paulo fez o 2x1 lá. No segundo tempo, o São Paulo imaginava-se que ia sofrer muito o São Paulo, né? Porque o Ituano ia jogar os 45 minutos da vida deles, né? Eles viriam com tudo, foi o que aconteceu. Vieram com tudo, no abafo, o São Paulo não conseguia criar, o São Paulo não conseguia se movimentar. O que o São Paulo fez? Em vez do Carpini manter o Ferreirinha, que era uma arma de velocidade, todo mundo sabe que quando você precisa puxar contra-ataque, você precisa ter jogadores velozes no campo. O que o São Paulo fez? Tirou o Ferreirinha, a arma de velocidade, e o São Paulo ficou ali sofrendo com a bafa deles, não tinha mais a velocidade do Ferreirinha pra sair. Sofreu gol de empate, estava eliminado. E aí o São Paulo ganhou ontem, porque o São Paulo é o time que a moeda cai em pé, né, galera? É o time da fé, onde a moeda cai em pé. E ontem foi mais um exemplo disso, que a moeda caiu em pé e o São Paulo conseguiu sair classificado, porque não fez para merecer, não jogou bem. O Carpini errou demais. Quando o Carpini foi contratado a São Paulo, eu era um dos que era contra o Carpini. Não por conta da pessoa dele, nem por nada. Por conta de achar que falta experiência, galera. Qualquer profissional, em qualquer área, você vai ficar bom depois de um certo tempo. A experiência, ela é natural de qualquer profissão, de medicina, de qualquer profissão que exista, a experiência, ela vem com o tempo. E o Carpini não tem a comandar um gigante como o São Paulo. Ontem faltou experiência demais. Como que ele depender, imaginando que o Ituano vinha pro abafo, ele tira o jogador de velocidade e coloca todo esse problema pro São Paulo ir. A experiência dele vai faltar em mais momentos? Dá pra conseguir com falta de experiência? Dá. Mas eu acho que essa falta de experiência dele aí gera problemas. São Paulo tem um libertador pela frente aí. A gente sonha em ser campeão. A gente precisa de experiência. Eu não sou a favor de demitir, lógico. Já começou o trabalho. A diretoria apostou, tem que apostar. Mas eu creio que o Muricy tem que encostar nele ali e transmitir um pouco mais de confiança pra ele. E experiência. Ali faltou pra ele muita experiência. Ele quase colocou todo o projeto pra perder por falta de experiência. Deixou o Ituano vir pra cima fazer o gol. Aí, onde foi desastroso as coisas aí. Eu acho ele um bom rapaz. Pode vir se tornar um grande treinador. Mas falta experiências. E isso comprometeu ontem. E eu não sei se vai comprometer futuramente. Espero que ele tenha uma visão melhor de jogo. Pare de ser burro, né? Eu não digo teimoso de ser burro. Coloque o Rames pra jogar. O São Paulo não tem nenhum jogador tecnicamente tão bom quanto o Rames. O Rames tem que ser titular nesse time do São Paulo aí. É um time que tá montado, né? Eu fiquei muito decepcionado quando eu vi ele tirando jogador de velocidade. Quando o Ituano ia jogar a vida, ia vir pro abaco. A gente precisaria da velocidade pra tentar fazer o terceiro gol e aliviar mais as coisas. Ele trouxe todo o Ituano pra cima. O São Paulo sem velocidade não conseguia sair. E sofreu o gol de impacto. Poderia ter ido tudo por água abaixo. Mas a moeda caiu no pé de novo. E o Tricolor se classificou. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Comente aí, galera. Use espaço pra comentários aí. O que você achou do jogo? Use espaço pra comentários. Deixe a tua opinião. A que realmente importa. Eu prometo me esforçar o máximo que eu conseguir pra trazer mais vídeos pra vocês aí. Pra gente conversar de São Paulo. Porque vocês aí são a família Papo de São Paulino. A família que Deus me deu aqui no YouTube. E eu preciso cuidar e conservar todos vocês aí. Pra que a gente possa sempre bater papo do nosso Tricolor. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Um beijo no coração de todos vocês aí. Antônio Vamos aqui pro canal. Papo de São Paulino. Tamo junto. É nóis.